Mais uma partida, agora entre Bombado e Renan Bombado e Renan Ao vivo, é o canal do Silêncio da Canta Guilherme, é o que vem aqui Yes, 14 e 12, hein É Bombado e Renan Ao vivo Bom amigo Bombado e Renan É o mar, não vai errar Ei, bombado Errou, não Matou É bombado em Renan Canal, Felipe do Recanto Obrigado Você jogou muito bem Você jogou bem, você vai de história Levando É o primeiro torneio do Paraíba Direto E as um, dois Calma Calma, Renan É o canal, Felipe do Recanto Gravando Direto Não, mas ele está jogando pode Ele está jogando pode Ele está jogando pode Está jogando pode Eita O jogo é difícil A câmera gavando ao vivo Obrigado Obrigado, obrigada mesmo É o canal do Rio do Recanto Gravando Júnior É o primeiro torneio do Rio do Recanto É bombado Não é babado, é papilha, não é babado, hein? Não é babado. É o canal Sinuque do Recanto, ao vivo. É o canal Sinuque do Recanto, ao vivo. Gravando, SQS 14, SQS 2. Sala Trinque do Recanto, SQS 2. Recanto, SQS 2. Gravando para o torneio do Plata do Paraíba. Ao vivo. Gravando ao vivo. De onde? Sala Trinque do Acrebar. Não, só um pouquinho. Oê, que bola, hein? Que bola. É o canal Sinuque do Recanto. É o canal Sinuque do Recanto, direto da Lá Trinque do Acrebar. Que é o canal Sinuque do Recanto. Gravando o torneio. E aí, o canal Sinuque do Recanto. É o canal Sinuque do Recanto. Travando o torneio, o primeiro torneio de Paraíba. Amigo, amigo. Quase que eu vou me desculpar, não atrapalha a pessoa jogar. Não tem que me convidar nada. É o canal Suluk do Recanto. Olha, tem que falar. Faz um pouco. Ah, tem que falar. Tá ajudando pra ele. Eu não entendi nada bem. Eu tô embora. Opa, amigo. É o canal Suluk do Recanto. Tá criado? Tá criado? Galah! Tá criado? É o problema com isso. É o problema com isso. Tá criado? Tá criado? É o problema com isso. Tá criado? Ela ganhou! Obrigado.